Olá, sou a Meli Jota Costa. Hoje a gente vai bater um papo bem legal falando um pouquinho mais sobre essa pandemia toda, sobre essa doença que tá aí e as pessoas que contraíram a doença e não faleceram, né? Se isso teria afetado o DNA delas é um papo bem legal, tá? Mas eu peço para que você coloque aí o seu joinha, o seu curtir, compartilhe esse vídeo para chegar a mais pessoas, principalmente ative o sininho aí porque muita gente tá falando comigo que não tá recebendo as notificações, ok? Então vamos lá. Bom, primeiro uma das coisas que tá me pegando muito que hoje bombou o meu WhatsApp foram pessoas falando dos líderes religiosos, dos espiritualistas, mas dos líderes religiosos em geral que contraíram a doença, principalmente por causa do pastor R.R. Soares, que ele foi internado, acho que ontem ou hoje, não sei, aqui no Rio de Janeiro. Ele tem um programa famoso e parece que ele andou vendendo água consagrada para os fiéis da igreja dele lá, que ele é fundador de uma igreja famosa aqui no Rio. Aliás, acho que não só no Rio, né? Uma igreja no país todo, talvez mundialmente, não sei, realmente não entendo, mas ele é uma pessoa bem conhecida, uma pessoa pública e muita gente, pelo menos um, olha, sem brincadeira, umas seis pessoas me procuraram com essa notícia, me mostrando essa notícia. E como ficaria isso? Porque é uma pessoa que tem fé, uma pessoa que, se isso era castigo por ele vender a água consagrada. E aí as pessoas que eu também, acho que, assim, quem não é da religião dele está achando que é castigo porque ele vendia água consagrada. E quem é da religião também me procura questionando como pode um homem de tanta fé e dentro daquele conceito do que ele acreditava ele ter contraído a doença, né? Bom, outros espiritualistas também tiveram, gente. O próprio Saulo aí, o Saulo Caldeirão, com o meu amigo, ele já falou que já teve duas vezes. Ninguém está livre disso, primeiro, tá? E, segundo, a gente está aqui sem fazer julgamento de ninguém. No caso do Saulo, o problema dele é que ele anda muito lá pelo umbral. Isso aí é só para poder mexer com ele. Mas não tem nada a ver. Eu venho falando com vocês que esse vírus, ele age numa determinada frequência. Então, não interessa como, até como nós somos. O mais importante é como nós estamos naquele momento que você entra em contato com o vírus. Então, de repente, você pode ser uma pessoa que você até tenha uma vibe bacana, que está fora da frequência do vírus. Não é nem questão de ser bacana, né? Eu tenho que tomar tanto cuidado com as palavras. Você vibre numa faixa que é fora da área de atuação, lá da frequência do vírus. Beleza. Mas, num determinado momento, você justamente entra naquela frequência. Uma reação, uma emoção que você tenha te coloca dentro da área de reverberação. E, justamente, naquele momento, você tem contato com o vírus. Aí, pronto. Juntou a fome com a vontade de comer. Não tem santo que faça milagre, né? Então, mesmo nós espiritualistas, mesmo as pessoas que vivem em oração, todo mundo está suscetível a acontecer, a realmente ele se manifestar, ele ser ativado no nosso organismo. É o primeiro ponto. Depois, eu queria falar até com essa questão dele ter vendido a água consagrada, se isso seria um castigo. Gente, agora eu sei que vai ser... A Nona até gemeu ali atrás. Agora eu sei que vai ser fogo. Olha, eu sei que vão dizer, ah, mas a imunização tem todo um trabalho científico por trás, tem um valor... Imunização custa também, tá? Também tem um valor. Você pode achar que você está recebendo de graça, mas não está. A gente paga nossos impostos e muito bem pagos para ter direito a isso. E aí, vamos abafar o caso que nem todo mundo está tendo direito, infelizmente. Mas, é pago. É lógico que para uma imunização você tem que ter muito recurso. Então, isso tem um custo maior, né? Mas dentro da fé que ele ou qualquer outro professe, e se ele acredita que realmente ele está colocando a energia dele ali... Ah, Nona. Nona. Se ele acredita que ele está fazendo um trabalho, né? Que ele está trabalhando, e tem pessoas que dão valor a esse trabalho, o que que nós temos a ver com isso? Eu ando muito cansada da humanidade, viu? A gente tem uma mania feia de julgar o outro, que brincadeira. Estou perdendo um pouco de paciência. Eu já falei com os caras lá de cima. Eu tenho todo um jeitinho calmo de falar, mas tem horas que eu estou perdendo também a esteveira. Nós temos essa mania de julgar o outro. Gente, é a fé deles. Eles acreditam. Então, se tem alguém que está fazendo aquilo ali, e se ele acha que o trabalho dele vale aquilo, e ele quer cobrar, e tem quem pague, é só porque a gente convencionou que não... Ah, não, porque é água pura. Ele está sendo esperto. Ele está iludindo. Quem garante? A gente não está dentro do outro. A gente não sabe o que o outro está pensando. Nem de quem está comprando e nem de quem está vendendo. Dá para entender bem o quanto a gente também se intoxica, e o quanto a gente faz mal para a gente no momento que a gente entra numa vibe dessa de julgamento? A mídia inteira está caindo de paulada em cima dele. Ah, porque ele vendeu a água e agora ele adoeceu. E aí? Quantas pessoas estão desenvolvendo a vacina e também não adoeceram? Quantos pesquisadores? Sabe? É só a gente conseguir abrir a nossa mente, tirar esse véu, esse bloqueio que a gente tem do preconceito. Eu não sei. A palavra preconceito está tão batida que já nem tem mais a utilidade que eu gostaria que ela tivesse para expressar a minha indignação diante dessa visão que as pessoas têm. Sabe? É preciso a gente enxergar de verdade, a gente abrir nossos horizontes, a gente conseguir realmente ver o mundo com outros olhos. senão nós não vamos evoluir. A gente tem a mania de tomar conta da vida do outro, do rabo do outro. E não é assim. Não é assim. Então, é assim, até mesmo eu falando isso tudo, muitas vezes eu estou trabalhando com emoções negativas também. Então, eu tenho que procurar respirar fundo e ter paciência para poder explicar para vocês como funciona. Então, não adianta a gente crucificar, massacrar o outro lá porque ele fez aquilo, porque é um castigo. Não. Ele reverberou na frequência. O Saulinho aí mesmo, meu amigo, ele já falou várias vezes aí que ele teve duas vezes. Por quê? Porque ele reverberou na frequência naquele exato momento. É aquilo que eu falei no começo, juntar a fome com a vontade de comer. Você está num momento ali que não era para você estar na frequência e você está em contato com o vírus. Pronto. Ele entra em você já e é ativado. Muitas pessoas têm contato e não se manifestam doentes porque ele não é ativado. Não entrou na frequência. Ok? Era o primeiro papo sério que eu tinha que ter com vocês. Parem de julgar os outros para não entrar também na frequência que a gente não sabe direito qual é a frequência que determina a ativação. Então, é bom a gente ficar com bastante cuidado. Agora, uma coisa eu tenho certeza. Frequência amorosa, bondosa, generosidade, compaixão, isso aí não ativa ele não. Isso com certeza. Com certeza. O que está ativando são as frequências mais baixas. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente está emitindo aí. Bom, Bom, e outra questão. As pessoas que contraíram e não vieram a óbito, o que está acontecendo com elas? Por que as pessoas que foram a óbito estão sendo recebidas pela espiritualidade? Porque essa doença, ela acomete os nossos pulmões e ela está causando uma transformação no DNA, principalmente do nosso sistema respiratório. Foi isso que eu consegui apurar. É isso que me foi passado. Então, nós já tivemos processos de evolução no nosso mundo. Nós já conseguimos respirar debaixo d'água. Depois a gente parou de respirar. Houve modificações. Já falei para vocês que nós somos experiências de seres lá fora. Então, agora, quando a gente passar dos nossos corpos de carbono para silício, vai haver uma transformação até na forma como nós respiramos. No elemento que a gente expele com a nossa respiração, muita coisa vai mudar. Eu não sei passar, talvez, para vocês, já falei no outro vídeo, que eu não tenho conhecimento acadêmico, técnico, sei lá o quê, para poder falar para vocês. Mas o que eu posso garantir? Isso está causando uma transformação no nosso sistema respiratório, em nível de DNA mesmo. Então, como ainda não era tempo para isso, como estão apressando o processo. Na verdade, é isso que a espiritualidade negativa está. Está apressando esse processo. Está forçando uma transformação que não é natural. E eu venho falando para vocês, espiritualidade positiva respeita o nosso processo de amadurecimento. Respeita o nosso livre-arbítrio. Eles apenas nos acompanham. Eles não mudam os nossos passos. A espiritualidade negativa, que eu diferencio, ela sim, ela quer mudar, transformar para colocar do jeito que sirva aos interesses da galera que está por trás. Então, eles estão fazendo esses experimentos. E não era a hora ainda disso. sabe quando, assim, de repente, juntou tudo, aproveitar o momento para aproveitar a oportunidade mesmo para fazer um monte de coisinhas dentro do período de transição que nós estávamos vivenciando aqui. Nós estamos, na verdade, vivenciando o nosso planeta. Então, essas pessoas que vieram a óbito significa que o vírus, ele foi instalado no organismo, ele cumpriu o papel dele e ele fez uma transformação até em nível de perispírito. Por isso que o perispírito tem que ser tratado, para que quando essa pessoa reencarne, ela não traga essa transformação para cá, porque ainda não é tempo disso. Isso tudo vai acontecer lá na frente, de uma forma natural, do mesmo jeito que a gente vivia debaixo d'água. Existiam civilizações debaixo d'água que respiravam debaixo d'água, que vieram para a terra e começaram a respirar oxigênio. Futuramente, a gente vai respirar de uma outra forma, mas isso é um processo evolutivo lento. Se for feito a ferro e fogo, a humanidade vai sofrer muito, isso vai trazer muita dor para muita gente. Não é... A espiritualidade boa não traz sofrimento nem dor para ninguém. A negativa, sim. Eles querem alcançar o objetivo deles e dane-se a gente. Se for preciso usar uns cobaias, se for preciso mudar a ferro e fogo trazendo sofrimento, eles não têm esse mesmo sentimento que a galera do bem tem. A preocupação conosco como humanidade, como civilização, eles não têm. Eles têm interesse que eu não sei especificar o quê, talvez nem possa ainda falar o quê, mas existe todo um interesse por trás e eles vão cumprindo as etapas de acordo com a conveniência deles. Então, as pessoas que foram ao óbito estão sendo tratadas para não trazer isso para que o pé-espírito delas seja tratado para elas não trazerem isso para o novo corpo físico quando elas reencarnarem na Terra. Por isso, estão sendo todas recebidas um a um pela espiritualidade e levado para as colônias específicas para esse tipo de tratamento. Ok? E as que ficaram aqui, não se preocupe, porque se você conseguiu passar pela doença, se você conseguiu superar, significa que o seu organismo reagiu, você saiu da frequência e inativou o vírus antes que ele completasse o seu intento no seu corpo físico. Só isso. É lógico que algumas sequelazinhas ficam, as pessoas estão relatando, perda de olfato, perda de paladar, que depois o teu próprio cérebro vai se recuperando e vai se adaptando de novo, vai se recuperando e voltando ao original. Também não se preocupe. Ele não conseguiu, ainda bem, você conseguiu superá-lo. Você, através, de repente, do teu sentimento, da tua frequência, você conseguiu sair da área e inativou ele. Ele ficou, de novo, quietinho lá na dele. Tá? Então, é mais ou menos isso aí que a espiritualidade passou para mim. Se você conseguiu alcançar, eu espero que sim. Se você não alcançou, coloca a sua dúvida. E quando eu digo que eu não quero discussão no comentário, não quero briga entre vocês. Porque, às vezes, a pessoa escreve uma coisa, vem outra, mas é lógico que se você tiver uma dúvida, se você não compreendeu, coloca aí que se eu conseguir saná-la, vai ser legal. Eu estou entrando aí, eu estou respondendo as pessoas naquilo que eu sei. Eu também não sei tudo, gente. Eu transmito para vocês o que me passa e muitas coisas passam pelo meu crivo porque nem eu acho que seja assim. Só para vocês terem uma ideia. Eu retransmito a orientação que me é passada e muitas vezes até contesto. A espiritualidade sabe. Eu sou terrível. Eu não sou fácil, não. Também dou trabalho para eles. Ok? Bom, eu acho que eu trouxe um pouquinho mais de esclarecimento para vocês aí, com relação a tudo isso. Eu quero até que as pessoas que passaram pela doença fiquem tranquilas. Significa que você venceu de verdade. Agora, se policie, até porque você sabe que o vírus já está aí dentro de você. Ele pode estar inativo, mas ele entrou. Se você já se manifestou, então, se policie cada vez mais, mantenha bons pensamentos. Gente, vamos ser cada vez mais generoso com o outro, com você mesmo. Sabe? Bondoso. Tenha compaixão. Não julgue o outro. Oh, caramba! Como eu venho falando isso? Isso aí eu não estou falando só para vocês, não, porque eu sou a primeira a ouvir. Eu também estou entrando nessa vibe. Muitas vezes eu estou bem para caramba e vem alguma coisa e pá, me derruba. Não está fácil para ninguém. Não está fácil para ninguém. Eu estou também suscetível a, de repente, num momento desses de descontrole, eu estar em contato com o vírus e eu adoecer também. Ninguém está livre. Ninguém. Ninguém. E olha que eu venho aqui, eu rezo com vocês. Segunda-feira a gente faz também a prece para nos fortalecer, mas também não estou livre. Não é isso? Pode acontecer com qualquer um. Ok? Então, nada de julgar o outro. Vamos tocar a nossa vida da melhor forma possível e sempre levando os nossos pensamentos e, principalmente, policiando o conteúdo que a gente coloca dentro da gente. Fugir de situações tóxicas, fugir de pessoas tóxicas, fugir de notícias tóxicas, é tempo da gente se cuidar. Ok? Bom, mais uma vez, muito obrigada de coração e fiquem com a Luz. e aí Legenda Adriana Zanotto